Mudamos de estúdio e esse estúdio aqui vocês não conhecem ainda porque ele é o da terceira temporada do Estilo Próprio no Fashion TV E é claro que pra montar esse estúdio, pra montar esse cenário, eu estou com a Joyce da Estofaria Venturini Porque a Estofaria Venturini idealizou esse sofá maravilhoso Vocês fizeram desde a base dele, não é Joyce? Porque não é um tamanho muito usual pra se fazer, não é? É um tamanho perfeito pra o ambiente dele já, né? Então a gente fez toda a parte da madeira dele, depois vem com toda a espuma e depois vem com o veludo Pois é, gente, olhem como ele ficou lindo Ele é dividido em três partes, então digamos que se eu quisesse trocar ele de ambiente Eu tiro pro ambiente menor, eu tiro a parte do meio e junto que vai funcionar igual, não é, Joyce? Vai funcionar igual Isso tudo pra dizer pra vocês que se você sonhar com algum modelo de sofá, com algum modelo de poltrona Ou ver em alguma revista que não se tem acesso, às vezes uma revista importada A Estofaria Venturini pode fazer idêntico pra vocês Isso aí Não é, Joyce? Isso, sobre a medida que a pessoa precisa, né? O tamanho do braço também, porque hoje relaciona bastante Que os espaços são menores, né? E acabam as fábricas fazendo um sofá grande com um braço grande O que que acontece? Não dá naquele ambiente Então faz o braço menor O braço menor e a parte de dentro maior pra pessoa ficar bem aconchegante Joyce, o que que tu trouxesse aí? Eu trouxe hoje umas amostras de palhinha, tá? Que agora a gente... Eu amo palhinha Ah, fica muito bonito, né? E a palhinha tá super em alta de novo na decoração, não é, Joyce? E eu tô pra mostrar qual é a diferença que os clientes estão perguntando O que é tonarte e o que que é palhinha natural? As duas palhinhas, essas são tonarte e essa é palhinha natural da Índia Tá, e isso aqui dá pra fazer em cadeiras, em poltronas, cabeceiras de cama, não é? É Sabe que eu até vi também já em portas de armários aonde a gente costuma botar o vidro Tu substitui o vidro pela palhinha, né? Também fica interessante Também fica interessante Fica super bonito É, até pra fazer de um ambiente no outro, né? Claro O pessoal tá inventando bastante coisa estando em casa, né? Ah, com certeza E aí tem umas pessoas que gostam de cortar a madeira, mandar a gente botar o couro, o tecido, o vidro ou a palhinha Ou a palhinha, né? É uma excelente opção, não é, Joyce? É, faz uma divisória de ambiente Como é que tá o serviço da Estofaria Venturini? Vocês estavam atendendo na praia e aqui em Porto Alegre As duas lojas continuam abertas As duas lojas continuam abertas Gente, vocês sabem que aonde eu vou a Estofaria Venturini vai Porque eu não me descolo da Estofaria Venturini E eles também não se descolam de mim, né, Joyce? Ai de ti, Joyce! É uma grande parceria É uma grande parceria e a gente aqui gosta de dar indicações Que... eu gosto de dar indicações que eu uso na minha casa, que eu já experimentei Que eu sei que funcionam e o trabalho da Estofaria Venturini é incrível E a Estofaria Venturini é especializada em Capitonê, em couro, em Chesterfield, em Berger, não é? Agora começa essa época da gente querer deixar a casa com aquela carinha de inverno e uma Bergeria perfeita pra isso É, perfeita pra isso Não é, Joyce? Então estão abertas as temporadas de encomendas da Estofaria Venturini Porque a Estofaria Venturini entrega no prazo certo Realiza o seu sonho, deixa a sua casa super aconchegante Pode fazer o estofado desde o zero com esse aqui Como também reformular aquele que você já tem em casa, não é? A Estofaria Venturini fica na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama, aqui em Porto Alegre E no litoral fica na Avenida Paraguaçu Então precisou de um estofador bom, precisou mandar fazer uma peça sob medida Seja cabeceira de cama, uma poltrona ou então um estofado Tem que pensar em Estofaria Venturini, porque Estofaria Venturini é melhor